MÚSICA Jesus, Tu és potente Rei Eterno e final, Senhor de tudo em mim Eu sei que és o vencedor O Teu poder pra sempre cantarei Tu, quebraste os trilhões Que livre hoje o sol Vem usar meu bem Segundo o Teu querer Quando o mar se derrubar A som do nome Deus cairá Com Jesus vão sempre vencer O mal não mais terá poder Gatidos de verdade nele acharão Minha alma não mais O grande eu sou Terão poder e força pra vencer Tu, quebraste os trilhões Que livre hoje o sol Vem usar meu bem Segundo o Teu querer Quando o mar se levantar A som do nome Deus cairá Com Jesus vão sempre vencer Com Jesus vão sempre vencer Com Jesus vão sempre vencer Amém